E você tem algum animalzinho de estimação em casa? Tem o costume de dormir perto ou junto com ele? Tem gente que gosta, outras nem tanto. É que estudos realizados por uma universidade dos Estados Unidos chegaram à conclusão de que essa prática pode trazer benefícios para a saúde humana. Além de ajudar no combate à depressão, alivia o estresse e ajuda na produção dos hormônios que promovem a sensação de bem-estar no organismo. Foi a chegada da Nina que ajudou no tratamento de um quadro depressivo da Letícia quando ainda era criança. À época, os pais dela foram aconselhados por um médico que ter um animal de estimação em casa ajudaria no processo de melhora da doença. Ajudou bastante porque eu acho que eu pude me expressar mais, eu acho que uniu também mais dentro da minha família, no meu ciclo de amizade. Eu tinha uma responsabilidade a mais, então eu tinha um serzinho para me cuidar. Então, com isso, eu acho que ajudou, eu falo assim, que ajudou eu a ter uma comunicação melhor. No começo, eu tinha um pouco de receio porque eu não tinha tanto contato com outros animais. Mas depois virou minha companhia preferida, porque às vezes eu ficava sozinha em casa e eu sempre ficava junto com a Nina, era minha companhia para tudo. Eu estava estudando, ela estava comigo, ia dormir, deitava comigo também. Então, sempre foi, vamos falar assim, o melhor presente que eu já ganhei. Depois, a família cresceu. Veio a Ritinha, o Juquinha. Eles são a alegria de todos. Ah, e também companhia, até mesmo na hora de dormir. Este é o momento mais esperado dos bichinhos. Keila tem o hábito de tirar um cochilo à tarde, quando pode. E os três já ficam ali, esperando. Dorme na minha cama, tá? Então, a gente dorme, a cama não é tão grande, mistura todo mundo. Dorme, é uma festa. Dorme todos os dias com a gente. É muito gratificante, assim, porque você está dentro de casa e, tipo, a Ritinha chega e, tipo, me pede o colo e me dá um abraço, assim, eu encosto, ela deita a cabecinha. É muito amor mesmo, assim. Só quem tem, quem convive diariamente, entende o que a gente está falando. Muitos concordam que ter um animal de estimação torna os dias melhores e as noites também. O Centro de Medicina do Sono de Fênix, nos Estados Unidos, analisou o comportamento dos tutores durante o sono com os animais e concluiu que dormir com os bichinhos é benéfico para a saúde dos donos. Os especialistas dizem que ter um pet em casa alivia no estresse e ajuda na produção de hormônios que promovem a sensação de bem-estar. Olha só, a Keila já está ali, só aguardando o Juquinha para tirar aquela sonequinha da tarde. Animais dentro de casa traz um conforto muito bacana para essas pessoas. Então, a gente tem também uma liberação de hormônios do bem, que faz com que a pessoa se sinta relaxado, tenha serotonina, dopamina, que são hormônios que trazem felicidade. Nesse meio também a gente tem a queda do cortisol, que é um hormônio do estresse, e isso faz com que a pessoa se sinta muito bem. Quando a gente está com um animal, esse animal não tem um pré-julgamento sobre você. Nessa relação só rola aquela questão de afeto mesmo, de amor. E o ser humano fica muito bem, muito confortável numa situação sem julgamento. Então, isso traz um relaxamento para quem é ansioso, para quem tem depressão, entre outros transtornos também que é muito bacana. E olha, segundo a pesquisa americana, não importa o bichinho que você tem em casa, seja cão ou gato, dormir com um amiguinho de quatro patas só vai fazer bem. Por isso, Keila já garantiu o cantinho dos pets na cama, que só estão esperando a luz apagar. E aí A CIDADE NO BRASIL